Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, último vídeo do ano, hoje é dia 30 de dezembro de 2022, amanhã aí é a véspera do ano novo e eu sempre faço um vídeo de fim de ano, mas o vídeo de fim de ano desse ano é bem, bem especial. Quem me acompanha, né, se você me acompanha no Twitter e no Instagram, se não você vai saber agora, bom, o título também entrega, né, já que eu coloquei nele, meu filho nasceu, né galera, meu filho nasceu no dia 22, ele estava previsto para nascer dia 28, ontem na verdade, mas ele chegou mais cedo, né, chega esse momento, foi um pouco mais de 38 semanas, chega esse momento que quem decide a hora que vem é a criança, né, ele nasceu. E quem, né, estava acompanhando a gente esse tempo sabe o quanto que a gente estava ansioso, apreensivo e o quanto a gente estava feliz e agora a gente estava muito mais feliz, né, eu falei para a Thaís, quando ele nasceu e ele estava com a gente, eu falei assim, cara, agora eu sei o que é felicidade. É tipo assim, não que eu não fosse feliz antes, eu nunca tivesse experienciado, não sei, felicidade, mas quando eu vi meu filho ali na minha frente, é uma sensação que não tem absolutamente nada igual dali para comparar com qualquer outro momento de felicidade que eu tive na minha vida, né. Então é algo assim surreal, o Igor, num vídeo há muito tempo, ele fez um vídeo falando sobre as filhas e ele disse assim, é, quando o filho seu nasce, parece que eles pegam o seu coração e colocam para fora de você e agora não te pertence mais, está com ele, sabe. Eu, é, quando eu escutei isso, né, lá atrás, eu, isso me mexeu comigo, falei, cara, é, eu imagino que deve ser isso mesmo, né, só que você ter essa sensação, que foi exatamente o que aconteceu aqui, é outra parada. Então assim, é, o André, o nosso filho, está muito bem, ele é tão calminho, ele, cara, é, é muita felicidade, sabe, nós estamos passando esses primeiros dias aí, né, uma semana e pouco, é, cuidando dele, todas essas coisas e assim, tem, cara, é, eu falei, falei para isso também, que pela primeira vez na minha vida, tá, eu tô, eu tô sem trabalhar, porque, né, a gente terminou tudo o que tinha que fazer no Flow, eu adiantei meus vídeos, você tá vendo que teve vídeo de, as listas aí do fim de ano, que eu sempre faço e tô dando um tempo, e eu não tô com vontade de gravar, não tô com vontade de vir aqui fazer, sabe, é, não que eu esteja desanimado aqui, mas você entende que tudo que tá ali do meu lado é tão mais importante, né, claro que eu vou voltar a gravar normal, fazer e tal, mas esse tempo que eu tirei para mim aqui do fim do ano, é, para cuidar do meu filho, da minha família, da Thaís, tá sendo maravilhoso, né, é, então, tá aí, só queria falar uma coisa, você pode ir lá no Instagram, o David Jones, tem foto, tá, se você ver o bebê e tal, e eu não posso, né, eu não posso postar coisa de, com ele aqui no YouTube, então não vai ter absolutamente nada com ele no YouTube, Instagram, TikTok, vira e mexe, a gente vai postar algumas coisas, mas também não vai ser muito não, é, não é nem a minha, minha praia ficar postando muita coisa do meu filho, ou não sei, vai ver, você é um daqueles pais aí que quer ficar gravando tudo, também pode ser, não sei, no momento, vai ter algumas coisas só, não vamos exagerar nesse momento, tá, Então tá tudo bem, é, quero agradecer as milhares de mensagens, é, que vocês deram nas nossas fotos, obrigado, todo esse apoio, todo esse ano e tal, é, feliz ano novo para todos vocês, desejo tudo de bom para o ano que vem, e em janeiro a gente volta, né, a gente volta com o Flow Games, a gente volta com o Flow Sport Club, a gente volta com o Gameplay RJ, temos muitos reviews para fazer, muitos jogos para jogar, e eu já tô, esse tempo aqui que eu tô, é, eu tô sem gravar e tal, eu só tô organizando como, meus horários, muda tudo, né, com a criança, os horários e tal, o tempo que eu vou jogar, o tempo que eu vou gravar e tudo e tal, então, é, tudo vai entrar nos trilhos e eu acho que eu vou conseguir fazer, claro que eu conto com a, a, o apoio condicional da Mulher Maravilhosa que existe nesse mundo, e sem ela, eu nem sei, o, 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 o quanto ela passou por essa gravidez e, tá cuidando do nosso filho agora, e eu sei que ela vai cuidar da nossa família com o maior cuidado e a maior excelência, porque tudo que ela faz é com uma excelência absurda, então eu tô bem tranquilo, eu sei que ela vai me dar essa tranquilidade, e, e a gente tá assim, cara, é, muito, é, cara, não dá pra explicar. o nível de felicidade que é isso, simplesmente, tá, tá, é algo que, só quando acontece, né, a gente queria muito ter esse filho, né, a gente planejou pra isso, a gente tem estabilidade financeira, a gente tem estabilidade no nosso relacionamento, a gente tem tudo isso, então, é, é, quando você tem tudo isso, se você quer ter um filho, ele vem, é, é, bom, quem é pai, quem é mãe aí, tá, vendo esse vídeo, certamente, vai entender o que eu tô dizendo aqui, mas só, só tento pra, pra ter essa noção de verdade, tá, então, olha só, é, uma coisa que eu devo falar pra galera aí, eu tô postando esse vídeo nos meus dois canais, no David Jones e no Gameplay RJ, galera, o David Jones, eu sei que eu não tenho postado aí, não deu, tá, é, eu gravo com o Caio, vocês sabem, e, assim, eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui, marquei pra ele, vamos gravar, e aí, tinha que ir no médico um dia, o bebê nasceu, o dia que, o dia que a gente ia gravar, foi literal, o dia que o bebê nasceu, pra 22 a gente ia marcar, não, vamos gravar um monte aqui, pau, não, criança nasceu, então, não deu, é, então, assim, eu sei que eu tô, e aí, a Copa do Mundo foi muito atolada pra mim, mas em janeiro a gente volta ao normal, então, vai ter vídeos normais no David Jones, e tem muita coisa pra gravar e tal, mas não deu, assim, eu, eu tenho a porra do, é, canal principal, Gameplay RJ, aí o canal de corte vai tudo lá, aí eu faço Flow Games, eu faço Flow Esporte Clube, eu, tenho que alimentar TikTok, Instagram, e agora eu sou pai, então, já viu, né, tá uma loucura, é, mas, eu vou tentar dar o meu melhor, aqui, no Gameplay RJ, você pode ficar tranquilo, que aqui, a gente já tá no esquema bom, né, e não vai faltar nada, nem no Flow, a gente vai continuar na maior tranquilidade, tá, bom, mais uma vez, galera, muito obrigado pelo ano de 2023, é, 2022, na verdade, fechamos aí, 12 anos, 12 anos, de criação de conteúdo na internet, mais de 4 bilhões de visualizações, muito obrigado por me manter vivo aqui, né, que todo ano que passa, eu não acredito que ainda tô aqui, mas eu tô, e aí, assim, todo ano que passava, eu não acreditava, já são 12, é mais de uma, irmão, é mais de uma década, é mais de uma década, aqui, na, na, no, no, no YouTube, nas redes e tal, coisa de maluco, né, e vambora pro décimo terceiro ano, então é isso, galera, muito obrigado pelo que assistiu, feliz ano novo pra todos vocês, até o ano que vem, tchau. Tchau.